As forças de segurança pública no Rio de Janeiro vão receber 200 milhões de reais para apoio logístico. O dinheiro será para a operação no Complexo da Maré, que está em andamento até o dia 31 de julho. O acordo estabelece que as forças armadas atuem no patrulhamento ostensivo, revista e prisão em flagrante na região da Maré.